Por quanto tempo Me diz o que é que eu faço? O que é que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você pra amar? O que é que eu faço com os meus beijos? Que só querem sua volta O que é que eu faço com esse amor inútil? Sem você pra amar Na minha vida Não deixei nada pra depois Qual a saída? Se eu fiz tudo na medida pra nós dois Olhando as coisas que eu ganhei Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço? O que é que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos? Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos? Que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil? Sem você pra amar Olhando as coisas que eu ganhei Me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço? O que é que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos? Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos? Que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil? Me diz o que é que eu faço com os meus beijos? O que é que eu faço com os meus beijos? Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos? Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos? Que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil? Sem você pra amar O que é que eu faço com os meus beijos? Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe um grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensar muito mais Os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim Agora sim Distante Não sou mais Não me deixe aqui no chão 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 Só uma chance E nada mais Os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas Como aceitar Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Eu não sei, não posso ficar sem você Viver sem teu amor Não sei mais, não sei e nem quero ficar Viver sem teu amor Não sei mais, não sei e nem quero viver Viver sem teu, viver sem teu amor Sem o teu amor Desde o início você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Oh, oh, que já não é bem assim Oh, oh, já está tão perto o fim Do nosso amor, nosso amor Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes penso na gente Em um recomeço melhor e bem diferente Mas tem que partir de você Oh, oh, amor Amor fazer por merecer Oh, oh, porque não se conserta assim Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você Eu quero e sei que você Também Diz pra mim Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ver aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Pra não te perder Pra não te perder Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Me delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Oh o oue Oh oe Yeah E? Yeah ... 경昌 Come on Yeah 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 Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana que sente saudade, que ainda não ia esquecer Que o seu amor ainda sou eu Confesso que eu tinha razão, que você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar, que é tudo fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar, que é tudo fantasia Deixa eu pensar, que é tudo fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe O bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Quando você chegou Não sabe O bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Música 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 Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim Ar que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho e imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo com todas Mas as forças do meu coração As forças do meu coração Música Se a chuva nunca mais cair E o vento E o vento nunca mais sobrar Se o azul do céu descolorir Mesmo assim Mesmo assim Seu olhar me pegou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você Se você, meu bem Não existisse Sei que eu iria te inventar Se você, meu bem Não existisse Sei que eu iria te inventar Seu amor é assim Seu amor é assim Ar que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo com todas As forças do meu coração Te amo com todas As forças do meu coração As forças do meu coração As forças do meu coração Entrev Dentro do meu carro, trânsito parado Ela veio do meu lado e também parou Parecia um sonho ver aquele anjo Coisa de cinema fenomenal Abaixei o vidro, perguntei seu nome Ela sorriu quando vinha me dizer O sinal abriu então, quase entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei, agora eu não sei Eu não sei seu nome, nem seu telefone Feito cena de cinema, foi um sonho e acabou Estou na avenida, sonhando acordado Ainda estou parado, onde a gente se encontrou Dentro do meu carro, trânsito parado Ela veio do meu lado e também parou Parecia um sonho ver aquele anjo Coisa de cinema fenomenal Abaixei o vidro, perguntei seu nome Ela sorriu quando vinha me dizer O sinal abriu então, quase entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei, agora eu não sei Eu não sei seu nome, nem seu telefone Feito cena de cinema, foi um sonho e acabou Estou na avenida, sonhando acordado Ainda estou parado, onde a gente se encontrou Eu não sei seu nome, nem seu telefone Feito cena de cinema, foi um sonho e acabou Estou na avenida, sonhando acordado Ainda estou parado, onde a gente se encontrou Eu não sei seu nome, nem seu telefone Feito cena de cinema, foi um sonho e acabou Estou na avenida, sonhando acordado Ainda estou parado, onde a gente se encontrou Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Uma Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijo em meus sonhos vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar teus olhos seja onde for Não importa Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, vejo no espelho Que esse amor me fez um homem sofredor Amadureci de alma e coração Mudou tanta coisa em mim de solidão Só que não moveu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijo em meus sonhos vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar teus olhos seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, vejo no espelho Que esse amor me fez um homem sofredor Amadureci de alma e coração Mudou tanta coisa em mim de solidão Só que não moveu ainda esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passa o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Fica frágil, fácil de se entregar Com quem é que você está? Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio Me falta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Tira do meu coração Esse amor Que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão Dê um grito Quem sabe o vento Me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio E volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata